Nós nascemos no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano e junto com a Califórnia da canção nativa do Rio Grande do Sul Eu falo do meu compadre Pirisca Greco Essa guria tá querendo se apegar Me fala coisas que não dá pra acreditar Tá me ligando, me rondando, me querendo E o pior que eu tô sabendo onde é que isso vai dar Essa guria tá querendo se apegar Me fala coisas que não dá pra acreditar Tá me ligando, me rondando, me querendo E o pior que eu tô sabendo onde é que isso vai dar Disse a menina que a chegada no rodeio Não tem floreio e admira a tradição Vai no fandango, retorce, levanta a poeira Joga truco, churrasqueia e também toma chimarrão E agora veio com pedido diferente Quer que eu faça uma milonga e dê pra ela de presente Faz uma milonga pra mim Faz uma milonga pra mim Faz uma milonga pra mim Tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim Faz uma milonga pra mim Faz uma milonga pra mim Faz uma milonga pra mim Tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim Essa guria tá querendo se apegar Me fala coisas que não dá pra acreditar Tá me ligando, me rondando, me querendo E o pior que eu tô sabendo, onde é que isso vai dar Essa guria tá querendo se apegar Me fala coisas que não dá pra acreditar Tá me ligando, me rondando, me querendo E o pior que eu tô sabendo, onde é que isso vai dar Disse a menina que é chegada no rodeio Não tem floreio, admira a tradição Vai no fandango, redossa, levanta a poeira Joga truco, churrasqueia e também toma chimarrão E agora vem com um pedido diferente Que é que eu faça uma milonga e dê pra ela de perder Faça uma milonga pra mim Faça uma milonga pra mim Faça uma milonga pra mim Tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim Faça uma milonga 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 pra mim Tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim Faz uma milonga 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 pra mim Tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim Tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim Nauru Mayana Orguê-la, Ilista Reco Muitas aspas N stingas Aplausos